Simplesmente isso aqui que eu vou mostrar pra vocês é um escândalo, é gravíssimo e você rubro-negro, você rubro-negra, tem que ver, tem que ver esse corte que eu vou trazer pra vocês agora. Pra vocês, pra gente, não cair em fake news, pra gente não se deixar levar por bairristas, clubistas, que querem, que tentam a todo instante criar crise dentro do Flamengo. O cara simplesmente, simplesmente foi desmascarado ao vivo, foi desmascarado ao vivo, cara. Nossa, velho, é inacreditável que eu vou mostrar pra vocês agora, neste vídeo, no corte que eu vou trazer pra vocês. Cara, é coisa de maluco, coisa de maluco. Então, ó, já fica aqui comigo do início ao fim, porque o Sormani simplesmente, a máscara caiu, caiu literalmente. O karma veio na hora, instantâneo. E eu vou trazer isso aqui pra vocês, beleza? Só que antes, pessoal, vamos chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então, vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, botãozão vermelho aqui embaixo escrito, inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo pra geral e também ativa o sininho das notificações. Créditos, imagens, direitos autorais deste corte que eu vou trazer pra vocês. É lá do canal Placar TV. E, cara, o Sormani tá caducando. Não é possível. Eles estavam discutindo ali essa parada de televisão, da CBF, da mudança das datas dos jogos da semifinal da Copa do Brasil entre Atlético Mineiro e Vasco e Flamengo. E Corinthians, o Sormani falando um monte de coisa. E, simplesmente, irmão, o cara meteu uma. Uma fake news. E, logo na sequência, a máscara cai. Logo na sequência, a casa caiu pra ele. Ao vivo, seus companheiros ficam até sem entender nada. Ficam com vergonha. Porque o cara simplesmente estava tentando plantar uma crise dentro do Flamengo. É assim que acontece, cara. É assim que esses caras fazem. Olha que maluquice. Vamos acompanhar. Entendeu? Eu quero dizer o seguinte. Quem vai vender o campeonato, quem vai vender o campeonato, tem que estabelecer algumas coisas. Mas ela não estabeleceu. Então, exatamente. Então, a Globo manda no futebol brasileiro, ela faz o que quer e o que não quer. Ela mudou a data na final da Copa do Brasil. Ela mudou a data na final da Copa do Brasil. Você acredita? Eu acredito em Papai Noel. Eu não acredito em Segonha. Não, não acredito em Segonha. Não sei que não, Flavinho. Óbvio que não. Quem mudou foi a Globo. Quando você vai... Por exemplo, a NBA... Eu acho que quem mudou foi o Flamengo. Não acho. Não acho. Foi o Flamengo e a CBF. Os dois. A NBA, quando vende os jogos, não pode ter jogo depois de oito horas da noite. Horário local. Não pode ter. Então, quando a CBF vai vender o jogo para a televisão... Ô, dona televisão, não pode ter jogo noturno depois das nove horas da noite. E te interessa comprar esse jogo? Interessa. Esse campeonato assim, interessa. Não interessa? Então, vou vender para outro lugar. Está cheio hoje de plataforma. Está cheio de plataforma hoje que compram e que pagam o que a Globo paga. Não paga e não tem audiência que a Globo tem. O que? A audiência é do quê? Não tem... Só mais nesse jogo na TV. Flavinho, nós não estamos na televisão. É a nossa audiência. É gigantesca. Mas não é como era na televisão. Imagina, Flavinho. Os nossos cortes que vão para Instagram, que vão para... Que vai para YouTube, que vai para Twitter. Ninguém, hoje em dia, precisa mais de televisão. Não precisa mais de televisão. A televisão, a televisão, a tendência é de continuar diminuindo, diminuindo, diminuindo. Tanto é que, você vê, horário eleitoral. Os caras estão se criando sem a televisão. Os caras estão se criando sem a televisão, Flavinho. Que isso? Bom, eu não concordo com nada que você está falando. Estou deixando, deixo bem claro aqui. Porque eu acho que o futebol precisa da televisão. Quem paga esses valores muito altos é a televisão. A futebol precisa da mídia. Precisa da mídia. Da mídia, não da televisão necessariamente. Somani, Brasil. Essa é de imagem. A televisão não é o único direito de comunicação que tem a imagem. Os clubes precisam, os patrocinadores precisam que os jogos tenham audiência. Sim. Para pagar o que pagam para os clubes. Calma, nós estamos ainda vivendo num país que é um país de TV aberta. Não adianta ignorar a TV aberta porque você não usa, porque você não tem, você não assiste. TV aberta, você precisa de uma televisão, você precisa de uma antena. Isso. Para você assistir um jogo no celular, você precisa de um celular. E você precisa de um pacote de dados. Não, senhor, tem muito jogo que passa. O pacote de dados custa nada. Não, claro que custa. Pois é muito pouco. Muito pouco, Flavinho. Então, você faz o seguinte, tira a televisão da sua casa e eu assisto do celular. Você assiste. Para você assistir um jogo na televisão, você tem que estar no lugar onde haja uma televisão. Para você assistir um jogo no celular ou no seu computador, você pode assistir dentro de um ônibus, você pode assistir dentro de um táxi, de um Uber, andando na rua, num restaurante, em qualquer lugar. Essa facilidade, o YouTube, YouTube e outras plataformas, te dão, porque a televisão não te dá. Você não vai carregar uma televisão LED de 30, 40 polegadas no braço, andando no olho. Não, mas você pode assistir esse jogo no aplicativo da TV Globo também, ou no Premiere, que também está no seu celular. Mas aí você precisa do pacote de dados, porque você vai ter a televisão. Exato, mas você precisa do pacote de dados também para o internet. Mas tem a Globo, mas tem outros que tem também. Flavinho, você não tem mais televisão em casa e você acha que todo mundo, que ninguém mais tem. Não é assim. Não, eu tenho televisão na minha casa. Não, tudo bem, mas você... Mas eu não tenho cabo, eu não tenho mais isso. Ok. Eu não tenho mais isso. Você tem? Você não tem mais televisão na sua casa e eu ia te dar uma televisão de presente. Não, não. Eu quero fazer uma vaquinha aqui. Não, não. Acabei de fazer uma doação. Eu vou te mandar uma televisão. A gente ajuda aí, né? Bom, o amigo aí está com dificuldade. Não, eu tenho uma televisão na minha casa que eu carrego ela, é uma televisão de... Quantas polegadas, João, você me falou para eu comprar? Deixa eu botar meu... 27? 27? Eu carrego ela para tudo quanto é lugar. Eu vou botar meu... Como assim? É, porque ela é levinha. É plasma. Então, por exemplo, eu estou lá na sala com a minha mulher, à noite, tomando um negocinho, conversando com ela, dando uns beijos nela, mas está jogando lá um jogo. Eu pego, ligo para... Para eu assistir, se eu tiver o cabo, se não tiver a saída do cabo ali, eu não vejo. Eu assisto onde eu quiser. Eu vou lá na área externa da minha casa, eu levo a televisão e vejo. E vejo. Porque eu não preciso da saída do cabo. Eu assisto de onde eu quiser. Eu espelho na televisão a imagem. Ou então, se eu quiser, eu assisto aqui, como eu faço quando eu estou de carro. Deixa eu dar um pitaco nessa história aí. Bom, enfim. O Corinthians está... A Globo passou para 9h45 e... E que se foda a torcida. Até 10 dias antes do jogo é possível fazer algum tipo de alteração. Essa alteração foi feita 21 dias antes do jogo da volta. Ela foi feita no final de semana. Então, está dentro do prazo. Não vai dar em absolutamente nada essa reclamação do Corinthians e do Vasco da Gama em relação à mudança dos jogos para o fim de semana. O que Vasco e Corinthians podem, e eu acho que eles vão conseguir, é não jogar os jogos do brasileiro na quinta-feira. Isso é uma informação de bastidor. Opa, vocês estão se sentindo prejudicados por causa do brasileiro, é isso? Então, está bom. Então, esses jogos do brasileiro ficam por uma outra data. Você vai pegar... Aí você vai ver, vai ter uma outra semana que vai dar para encaixar isso daí. Que, na realidade, é muito bom para Corinthians e Atlético Paranense. No caso do Corinthians, até agora, ele sempre esteve na situação de ter mais jogos do que os outros concorrentes contra o rebaixamento. Falar em concorrência contra o rebaixamento, é curioso, mas é isso. Então, o Corinthians ficaria com um jogo a ver lá na frente contra o Atlético Paranense. Pela informação de bastidor que eu tenho, é provável que aconteça isso. Então, o Corinthians não entraria em campo na quinta-feira no jogo dele, o Flamengo também, o Atlético Mineiro também e o Vasco da Gama também. Então, eles jogam no final de semana, ninguém vai se sentir prejudicado no Campeonato Brasileiro. Jogariam de qualquer maneira no final de semana no Campeonato Brasileiro. Houve a troca e se afinou. E aí essa rodada do meio que tinha sido antecipada... Vai ficar por uma outra data, que eu acho que a CBF, que é a cuidadora, curadora do futebol brasileiro, deveria fazer. Zelar por outra competição, as duas são dela. Só que, pô, os caras que estão administrando lá não estão nem aí. Os caras não sabem nem onde estão, o presidente da CBF não sabe nem onde ele está. Uma coisa é administrar a Federação Baiana, outra coisa é administrar o futebol brasileiro. E não é só o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, é a Seleção Brasileira. Gente, tudo normal. É para surpresa de zero pessoas o que está acontecendo no futebol. E, Flavinha, o Flamengo tem a ver com isso. Porque é interessante para o Flamengo deixar alguns dias a mais de recuperação para os jogadores que foram para as seleções. E a Globo entrou na parada. É porque a Globo vai fazer 40 pontos de bope nesse jogo Corinthians e Flamengo. Vai explodir de audiência. Ainda mais se hoje o resultado for um resultado que... Mas você sabe que isso aí eu li ou alguém me contou, a audiência da Globo no meio de semana é maior do que no final de semana. Mas você vai ver. Você vai ver como é que vai ser. Dia de semana tem mais gente ligando a televisão do que de fim de semana. Mais gente. É melhor... A gente vê a televisão. Então, a audiência é maior no final de semana? É menor no final de semana, normalmente, tem menos televisões ligadas. Então, é mais um motivo para mostrar. É mais um motivo para mostrar como teve o dedo da Globo nesse negócio. Entendeu? Porque ela precisa dar uma balanceada na grade dela e melhorar a audiência dela em domingo. Porque no domingo, os caras vão para o parque com a família, vão para o cinema, vai no McDonald's, vai comer algodão doce, vai lá e... E a mulher chega e diz, escuta, você está brincando. Você trabalha a semana inteira, hoje em dia a gente sai com a família. Você vai assistir jogo de futebol? Não vai, cara. Não vai. E o cara enfia o rabo no meio das pernas e não vai. Então, a Globo pegou e passou esse jogo de quarta-feira para domingo para melhorar a audiência dela. E quando você fala que a gente precisa de um pacote de dados para assistir, você precisa de um pacote de dados para trabalhar. E você vai usar o seu pacote de dados para ver o jogo. Você não tem um pacote de dados para ver o jogo. Se você não tiver um pacote de dados, você está morto. Não é por causa do futebol. A sua vida depende disso. E é extensivo ao futebol. Entendeu? Então, se você tiver um pacote de dados, ele custa bem mais barato do que uma televisão a cabo. Entendeu? E se você não tiver, você está morto. Você não trabalha, você não faz seu site, você não faz suas redes sociais, você não compra as coisas que você precisa comprar. Hoje em dia, você precisa disso. Você não precisa de um pacote de dados para assistir um jogo de futebol. Não é isso. Você tendo a televisão a cabo, você não compra pela televisão a cabo, você não faz na televisão a cabo as coisas que você faz no pacote de dados. Você consegue fazer o seu celular, o seu site funcionar na televisão a cabo? Não consegue. Com a teninha aí em cima, também não. Você precisa disso daqui. Hoje em dia, cara, quem não tem isso daqui está morto. Todo mundo tem. Felipe Facicani aí, Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Delacruz. Talvez o Delacruz um pouco mais. Aí ele vai botar o Plata e o Bruno Henrique. É só que o Plata agora pela direita, porque é aí que ele se cria melhor, né? Sem Gabigol. Essa é a prova. E vetou o zagueirão Fabrício. Agora ele colocou Léo e Léo. Ele fez o arroz com o Feijão, né? Ele colocou cada um na posição que tem que colocar aí, sem vencer. É, mas chamou atenção a saída do Fabrício Bruno, entendeu? O cara que, até para a seleção foi convocado, tudo, estava jogando bem. Mas você sabe o que é engraçado? Quando o... Isso me chamou atenção ontem no vídeo que a gente mostrou, Miquelet. O Miquelet está conversando com o Flavinho, depois talvez ele escuta. Quando o Felipe Luiz cumprimenta o Fabrício Bruno, a recepção é muito fria. Eu observei isso ontem. Jogaram juntos. Jogaram juntos. Jogaram juntos. Se der para resgatar essa imagem, essa imagem para mim foi bem significativa. Isso naquelas imagens que a gente mostrou ontem, naquele apresentação. Exatamente, na apresentação dele, chegando e comentando o jogador, está lá o Gabriel, aparece lá mais um jogador. Quando ele cumprimenta o Fabrício Bruno, eu reparei isso ontem. E aí, à noite, quando eu vejo um noticiário, o Fabrício Bruno foi barrado. Eu não sei se foi apenas uma coincidência ou se aquilo não é nada e eu apenas achei que era e não é, entendeu? Mas me chama atenção. O Fabrício Bruno foi convocado para a seleção brasileira, gente. Fez dois amistosos lá na Europa, contra a Inglaterra e contra a Espanha, jogou bem para burro. Depois ele não vai para a Copa América, mas ele é chamado de novo para uma rodada de eliminatórias, entendeu? Não sei se a gente consegue ver. Olha aí, complementando o Gabriel. Esse aí eu não sei quem é que é esse caboclo aí, entendeu? Esse é o Fabrício Bruno. Esse é o Fabrício Bruno? Ah, então tá bom. Então não está mais aqui quem falou. Está mais aqui quem falou. Muito bem. Nossa, mano. É como eu falei. O Sormani está caducando. Está caducando. Ele falou dessa situação de televisão, de jogos pela internet, esse negócio de stream, né? Que a culpa é da Globo, que o interessado é a Globo, etc e tal. E no final, quando foi dada ali a escalação do Flamengo, onde o Felipe Luiz sacou o Fabrício Bruno e colocou o Léo Ortiz no lugar do Fabrício Bruno, colocando ali os dois Léus na zaga, do nada, do nada, da cabeça dele, simplesmente ele falou, ó, é o seguinte. Eu vi um vídeo aí, inclusive passou aqui ontem, e eu vi claramente que o Fabrício Bruno foi frio com o Felipe Luiz. Foi frio. Então o negócio não está legal dentro do Flamengo. Não está bom entre os dois ali. Por isso que o Felipe Luiz sacou ele. Se vocês puderem colocar a imagem aí, eu agradeço. Foi colocada a imagem e a máscara caiu no mesmo instante, irmão. A fake news caiu por terra. O cara querendo plantar crise dentro do Flamengo. Olha que absurdo. E logo na sequência caiu por terra tudo isso que ele falou. Cara, que maluquice, irmão. Simplesmente ele imaginou algo do vídeo que ele viu ontem, num dia anterior, na verdade. E, porra, eu vou falar essa parada aqui. Vai se cola, vai se é. Então, rubro-negros, você que é torcedor do Flamengo me acompanha. Lógico que aqui é 99% torcida do Flamengo. Não se deixem enganar por esses tipos de jornalistas. Os caras querem plantar, a todo instante, crise dentro do Flamengo. A todo instante, cara. Sabe? A todo instante. E pior que muita gente acredita. Muita gente acredita, cara. Porra, é verdade. Filipe Luiz sacou o Fabrício Bruno e o Fabrício Bruno foi frio com ele. E o negócio não tá legal lá dentro. Foi provado aí, ó. Na cara do Sormani. Ele acabou de falar. As imagens foram mostradas. E a casa caiu pra ele. A máscara caiu. E os colegas dele ficaram todos sem jeito. Envergonhados. Porque não é possível, cara. Não é possível. Então, já comenta aí embaixo. Deixa a opinião de vocês pro que foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Fla. Espero que vocês tenham gostado. Então, é isso. Até a próxima. Saudações. Tchau, tchau.